Boa noite telespectadores, no programa de hoje trazemos para você mais uma aulinha da interessante ciência da iridologia, com o PHD, doutor Marcos Viviano Dias, que hoje vai nos falar sobre iridologia psicoterapêutica. E já vamos saber dele o que é isso e quais são os benefícios que isso pode trazer a você, a todos nós, as diferenças que talvez possam fazer na nossa vida e no sentido de melhorar nossa qualidade de vida. Não é, doutor Marcos? Tudo bem? Tudo bem, é sempre um prazer, um privilégio participar aqui do teu programa. Então, boa noite a todos os internautas, a todos que assistem todas as mídias. E vamos lá com mais uma aula de iridologia, então. Bem, semana passada você trouxe para a gente aí a iridologia orgânica. E agora a psicoterapêutica, ela pode ser vista da mesma forma na íris, mas se observa outros aspectos diferentes daquele que tangem a saúde, propriamente dita, a saúde física. Então, explica para nós o que é a iridologia psicoterapêutica. Então, é o mesmo tema, é o mesmo título do meu livro, iridologia psicoterapêutica. Inclusive, eu vou estar defendendo essa tese, agora terminando essa pandemia, que queira Deus que termine de uma vez, eu vou estar indo para a França, na Universidade de Libre de Ciência de Lombre, de Paris, para estar defendendo essa tese. Então, é uma maneira de ver aspectos comportamentais da pessoa. Então, eu não criei nada de novo, eu só edifiquei em cima daquilo que os que me antecederam, deixaram, vamos dizer assim. O trabalho do Dr. Robert Kloniger, que é um psiquiatra famosíssimo nos Estados Unidos e no mundo todo, ele é quem descobriu que aspectos clínicos, a deficiência, a ausência ou o excesso de um neuromodulador pode mudar, causar transtornos de personalidade, ou, antes disso, pode atuar na esfera de temperamento e isso pode causar transtornos de personalidade. Então, essa é a base, a tese do meu estudo, que é o que eu vou defender lá na França. Isso teria a ver, essa questão dos neuromoduladores interferirem na íris por si só, talvez em pigmento, enfim, manchas, tem a ver? Muito boa essa pergunta, porque poderia ser apenas uma diferença oftalmica. Então, para que isso tivesse candura, eu fiz dentro da casuística de método acadêmico. Então, nós fizemos um estudo onde abrangeu mais de 2 mil pessoas. Eu tenho aqui o estudo para mostrar. Foram 20 pacientes entre 32 e 65 anos, de fevereiro de 2015 e a março de 2006. Para que haja candura acadêmica, tem que se usar sempre a mesma abertura de luz, a mesma escotilha, a mesma entrada. Então, eu usei a mesma máquina para tirar todas as fotos durante o período. E a gente conseguiu alguns resultados bem interessantes aqui. Em alguns sinais na íris e depois pôde-se constatar que esses transtornos de personalidade já eram evidentes na esfera clínica antes de estarem na esfera de temperamento. Então, eu tenho aqui alguns sinais, como, por exemplo, a introflexão, o rompimento, a estroflexão, a mancha. São achados na íris. Achados na íris. Esses são os sinais oftalmicos. E depois pôde-se constatar que... E isso é que é o bárbaro na lidologia, porque ela é pré-patológica. Ou seja, eu posso ter uma deficiência num neuromodulador e isso não estar afetando ainda a esfera... Ou estar apenas na esfera do temperamento. Ainda não se transformou num transtorno de personalidade. E aí eu tenho fontes e interações que eu posso estar usando para traçar uma estratégia terapêutica para que isso não chegue a acontecer. E isso é medicina preventiva mesmo. Eu acho maravilhoso, porque, às vezes, quando começam a acontecer certos distúrbios de comportamento, e todos nós podemos ter na esfera das neuroses, quem não é neurótico de vez em quando com alguma coisa, mas no momento que isso se torna uma situação constante, frequente, ou se exacerba, já pode ter indícios talvez de uma psicose, uma esquizofrenia, já é possível ver, pelo estudo da íris, essa tendência real, porque é uma coisa, é o passageiro, a vivência que todos nós podemos ter, que nem dor de cabeça. De vez em quando alguém pode ter uma dor de cabeça, mas saber se essa dor de cabeça tem lá um tumor, um aneurisma, é bem diferente. Então, isso em relação a comportamentos e doenças psiquiátricas também. Também. A diferença, nós podemos dizer assim, neuróticos todos somos, a diferença é de grau, não é de tipo. Então, a frase não é minha, mas eu aproveito aqui. O que acontece é que nós conseguimos identificar transtornos de personalidade na íris com uma certa antecedência, quando ela ainda está na esfera clínica. Então, para nós entendermos isso, deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, vamos citar alguns neuromoduladores, como no caso da dopamina, da noradrenalina e outros neuromoduladores, que elas podem ter variantes na íris com altos scores ou com baixos scores. Então, a mesma, por exemplo, a mesma dopamina, que em variantes com altos scores pode tornar a pessoa pessimista, medrosa, tímida e fatigável, em altos scores vai tornar a pessoa otimista, audaciosa, social, sociável, energética. Então, vejo que nós temos como o neuromodulador atua na esfera de temperamento da pessoa e esse problema, quando exacerbado, quando há uma vicariação progressiva, pode sim causar transtornos de personalidade. Então, toda a tese que eu lancei é em cima desse fato, desse achado lá na íris. E aí eu desenvolvi o mapa vetorial, como vocês estão vendo aqui, eu tenho ele aqui no meu livro, tanto para a íris direita quanto para a íris esquerda, onde a gente pode ver, por exemplo, aqui, o depressivo oral no quadrante temporal, o dependente, o suicida, no quadrante nasal inferior, o psicopático, no quadrante temporal inferior, no quadrante temporal mediano, nós temos aqui o histriônico, a pessoa que gosta de ser o centro das atenções, já no quadrante superior, o julgador, paranoide, e o esquizóide ou esquizotípico no quadrante nasal superior. O estudo não é conclusivo, tem muita coisa ainda para ser estudado, tem muita matéria ainda para a gente colocar aqui, mas nós já podemos saber que, vamos pegar um exemplo aqui, a serotonina, a endorfina, que tanto causam distúrbios de sono, podem ser o precursor de um perfil esquizóide. E isso é muito importante em relação aos pais, hoje em dia, com essa coisa da, como é que é o nome, da baleia azul, a bruxinha, aquela, muitos pais preocupados com o perfil esquizóide, o esquizotípico, porque pode fazer uma besteira aí. Então, nós podemos identificar esse perfil antes mesmo dele se manifestar, porque está ali, indelevavelmente, gravado na íris. Eu acho isso maravilhoso, não é? Gente, nós vamos fazer um intervalinho, passou tão rápido esse bloco, mas a gente já volta com você para dar continuidade a essa aula, a esse conhecimento maravilhoso que nos é transmitido aqui, através do doutor Marcos, aqui no INAP, na nossa Faculdade de Naturopatia, e que traz realmente uma ciência muito interessante, e pouco conhecida aí, da maioria da população. Então, nós já voltamos com você. Inferno. Estamos de volta e continuamos aqui assistindo a aula do doutor Marcos Viviano Dias, PHD, quando se fala em naturopatias, e especialmente hoje, trazendo essa aula de iridologia psicoterapêutica, para que possamos identificar, quem sabe, precocemente, distúrbios de comportamento, que ainda não são manifestos, mas que ali adiante podem trazer realmente sérios problemas para a pessoa e também para as pessoas do seu relacionamento. E isso é uma coisa, assim, muito interessante, doutor Marcos, porque está relacionado aos neuromoduladores químicos cerebrais, e que também influenciam, sobre a íris, como influenciam o nosso cérebro em todo o corpo. E olha que bacana, gente. Eu estou, assim, apaixonada por esses conhecimentos, e eu vou pedir, então, para o doutor Marcos falar um pouco sobre as características do dono dessa íris, ou da dona, que a gente não sabe quem é, mas o que a gente pode ver nessa íris? Então, eu separei aqui alguns casos, como, por exemplo, aqui nós vemos, observe que há um rompimento da íris bem aqui, assim, do colarete, que é o ângulo de Fuchs na oftalmologia. Se nós formos pegar o mapa vetorial, nós vamos ver que, como há marcação em todo esse quadrante aqui, aqui, na esfera clínica, essa pessoa tem deficiência de serotonina, cortisol, GABA, isso, claro, que vai desencadear uma série de coisas, como sérios distúrbios, ansiedade, ansiedade crônica, síndrome de pânico também é nessa região que vai marcar, né? Mas veja que as marcações, elas estão ainda na esfera clínica. Eu divido cada vetor em três. A segunda esfera, que é onde eu já tenho marcação, é na esfera do temperamento. Então, a esfera clínica, essa deficiência ali da serotonina, do GABA, do cortisol, está afetando o temperamento dessa pessoa, mas ainda não chegou a se tornar um transtorno de personalidade, que é a última esfera, esse quadrante aqui, que nós não vemos marcação nenhuma evidente aqui. Então, isso que é bárbaro na ideologia, porque eu tenho um distúrbio orgânico, físico, uma deficiência de algum neuromodulador, então, eu não afeto ainda o transtorno de personalidade, embora já esteja na esfera de temperamento. Então, o temperamento dessa pessoa já está afetado. Quer dizer que essa pessoa, por exemplo, é uma pessoa submissa, tolerante, resignada, mas também muito ansiosa e com tendência à suicida. Então, como não afetou a parte de transtorno de personalidade, eu posso entrar com fontes e interações que estimulem esses neuromoduladores, e aí que está a coisa bárbara, porque a pessoa não precisa desenvolver esse transtorno de personalidade. Então, a ideologia nos propicia essa visão antecipada daquilo que ainda está por vir. Eu acho isso uma coisa muito importante no que tange à questão do suicídio, que está virando quase que uma epidemia no mundo. Muitas pessoas, especialmente jovens, se suicidando. E quando a gente ouve da família, diz, mas ele nunca demonstrou nada, era uma pessoa tranquila, era uma pessoa assim, uma ótima pessoa. A gente nunca percebeu. Então, quem sabe, seria uma questão de avaliar a íris para ver se existe alguma tendência, para que a gente observe mais o nosso filho, a pessoa que está conosco, às vezes até nossos pais, aqueles que já têm um comportamento um pouco, não digo suspeito, mas um pouco diferente, que é um pouquinho mais do que melancólico. Eu acho que no sentido de prevenção, como tu falaste no outro bloco, é muito importante. É, com certeza, claro. Inclusive, a gente orienta nas aulas essa parte ética. Quando se deparar com uma situação de um suicídio impotencial, é ético, é correto chamar os familiares, avisar para cuidar objetos pontiagudos, janelas altas, evitar situações que possam levar a pessoa ao suicídio. Porque se há marcação nesse quadrante, a pessoa diz e faz, porque tem aquela crendice popular, quem diz não faz. 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 Então, aqui nós é uma grande responsabilidade que recai sobre o idólogo, que tem essa informação, porque ele tem essa responsabilidade de falar com os familiares e evitar uma situação que, mais tarde, possa, porventura, se tornar pior. Talvez até encaminhar precocemente a um psiquiatra para tratar, para usar medicamentos, fazer uma avaliação com mais profundidade, ou pelo menos fazer uma psicanálise. Com certeza, é. Nós temos que, cada vez mais, doutora Liliane, trabalhar multidisciplinarmente, ou seja, encaminhar as pessoas, saber os limites éticos de cada profissão e até onde cada profissão pode ir. E esse seria o momento de encaminhar uma pessoa para um especialista. Então, o que mais a gente tem aí nessa íris? Separei mais uma íris aqui. Olha só que íris, ela é bonita, mas ela é muito diferente das que a gente está habituado a ver. Aqui nós podemos ver que o principal rompimento está aqui no quadrante, essa é uma íris esquerda, ela está no quadrante superior esquerdo. Então, eu nunca vi essa pessoa na minha frente, é uma íris que eu peguei na internet. Por questões éticas, a gente não fala nome, se caso é paciente, mas aqui é uma íris que eu peguei na internet. Então, por exemplo, é uma pessoa julgadora, obsessiva, com tendência a paranoide. Mas vejam, se nós separarmos, no primeiro quadrante é a esfera clínica, eu tenho marcação, no segundo quadrante é a esfera do transtorno de personalidade, eu tenho marcação, mas não há nenhuma marcação evidente no distúrbio de personalidade. Então, ela não desenvolveu, ela tem tendência, tendência é eminência, não quer dizer predestinação. Então, nós podemos entrar com as fontes e interações, que nesse caso, ia precisar, por exemplo, fontes e interações que estimulassem a noradrenalina, a cetilcolina, que evitasse a hiperglicemia, para que essa pessoa não viesse a desenvolver o perfil julgador, obsessivo e paranoide. Bem, e o que mais o senhor vê aí nessa íris? Bem, então aqui, além desse rompimento, nós vemos também um rompimento bem protuberante na parte inferior da íris, onde ali está ligado a adrenalina, a testosterona, as questões do estrógeno, e isso na esfera clínica. Já a esfera clínica, a primeira parte do vetor, então vamos desenhar todo o vetor, na segunda eu também tenho alteração, que é na parte da esfera do distúrbio de personalidade, aliás, na esfera do temperamento, e já está se encaminhando para uma situação na esfera do transtorno de personalidade, que nesse caso, é o antissocial, é a margem da sociedade, é o psicopático, então não precisa dar alta para o teu paciente, é um psicopata, não é isso que nós estamos querendo dizer aqui, na verdade mostra uma tendência, essa tendência também pode não ser uma iminência, é algo que pode vir a acontecer. Nós não ficamos doentes porque nós queremos, não é, doutor Eliane? Nós ficamos porque nós podemos. Então se eu tenho um sinal, uma marca que pode me levar a uma situação, por que não entrar já com fontes e interações para isso, para evitar esse tipo de coisa? No meu livro eu tenho aqui o mapa das constelações endócrinas, do doutor Celso Batelo, que fala das fontes e interações que estimulam os principais neuromoduladores. Agora se chama neuromodulador, vive mudando de nome, antes era neurotransmissor, agora é neuromodulador, porque na verdade ele mais modula do que transmite, lá na conexão, na fenda sináptica. Então a ideia é entrar com tratamentos que evitem situações, que vão mudar o temperamento da pessoa e que fatidicamente vão causar transtornos de personalidade. Que interessante isso, doutor Marcos. Nossa, é uma coisa que deveria realmente ser complementada, algo preventivo. Quanta coisa a gente pode, tendo conhecimento, hoje prevenir? Não só na questão, por exemplo, da geriatria, onde se previne doença cardiovascular, cânceres, demência, mas a questão da prevenção da má qualidade de vida também através dos transtornos de personalidade, enfim, dos distúrbios químicos. Eu acho um depoimento pessoal, eu acho magnífico isso, porque quando também fiz meu doutorado, escolhi como uma das cadeiras a neuropsiquiatria. e se vê ali que está tudo interligado quimicamente. E se cogitou a possibilidade de, até nas personalidades criminosas, assassinas, que sejam realmente distúrbios químicos também. Mas o cérebro é muitíssimo complexo, são coisas que levam-se muitos anos, talvez daqui ainda a 50 anos se vá saber. Mas eu tenho, não sei se tu tens essa convicção, mas eu tenho certeza que todos esses distúrbios realmente têm alguma questão química envolvida, não é? É, o próprio doutor Kloniger, onde eu basei meus estudos, ele conseguiu resultados fantásticos apenas adicionando iodo e magnésio em altas doses na alimentação de detentos. Inclusive pessoas com crises psicóticas sérias começaram a reverter essa situação apenas com iodo e magnésio. Imagine se nós formos estudar mais a fundo outras fontes de interações que estimulem os neuromoduladores e a gente consiga equilibrar isso. O resultado é que nós vamos melhorar a saúde mental das pessoas, vamos melhorar a saúde física das pessoas e vamos prevenir transtornos de personalidade. Olha, é verdade, são milhões de substâncias químicas interagindo no nosso organismo e a grande maioria são transmitidas de pai para filho e para neto, são genéticas, são hereditárias, mas que nem sempre vão se manifestar. Como tu dissesse também, muito interessante, existe uma tendência e não é uma predestinação, fatores externos também influenciam, mas a questão de poder se prevenir, às vezes com coisas simples, como, digamos, complementar com substâncias químicas que já se conhecem e se está testando, eu creio que cada vez mais coisas, vem muitas descobertas aí pela frente, tem um vasto campo para explorar aí, não é, doutor Marcos? Com certeza. Nós convidamos todos aqueles que quiserem conhecer mais sobre isso, nós temos o curso de pós-graduação em Ideologia e também pós-graduação em Psicanálise, ambos os cursos têm essa disciplina, que nós abarcamos o melhor dos dois mundos, então a esfera clínica, a esfera de transtorno de personalidade e a esfera de temperamento, como identificar na íris. Olha, maravilhoso o curso, não é? E a gente deixa a dica aí, não é, do doutor Marcos para você, não é? Na faculdade NAP, você pode fazer esse curso, aprender, às vezes até para a vida, como eu digo, não é? E muitas vezes já para atender as pessoas e desenvolver esse ótimo trabalho de análise, não é, da íris, contribuindo assim, não é, para a saúde como um todo. Então, está aí, não é, a palavra do nosso PHD, não é, professor aqui na faculdade NAP, que nos trouxe aí mais dessa aula. Obrigada, doutor Marcos. Eu que agradeço, é sempre um privilégio, é um prazer participar do teu programa. O dinheiro mesmo.